Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Com 5 brasileiros no cardeal, o UFC Vega 71 acontece neste sábado, 22, o dia fãs de luta, já tem programação marcada para este sábado. O UFC Figt Paz, vai exibir o UFC Vega 71 ao vivo, e na íntegra a partir das 16 horas e 30 minutos com 5 brasileiros. Originalmente, sete atletas representariam o Brasil, mas o duelo entre Priscila e Karine Killer Silva no peso mosca, foi cancelada depois que Priscila ultrapassou o limite de peso da categoria, e as equipes não chegaram a um acordo. Entre os brasileiros, está Bruno Blindado, que encara o norte-americano Brad Tavares, e mostrou seu nocaute e força na cu luta principal da noite e além disso, apenas atletas do Brasil participarão da luta. Karol Rosa X Norma Dumont no peso pena feminino além disso, Yasmin Lucindo e Rani Yaya, também representarão a bandeira verde e amarela, e enfrentarão Brogão Walker e Montel Jaquisson, respectivamente o UFC Vegas. Será encabeçado por um duelo entre dois dos pesos pesados mais importantes da atualidade, main event e peso pesado em ação dois pesos pesados, serão a atração principal do UFC Vegas 71 neste sábado. Sergei Pavlovich venceu suas últimas cinco lutas, todas por nocaute no primeiro round, mais recentemente contra Taito Ivaza, e atualmente é o terceiro na divisão. Brasileiros no mapa 5 lutadores brasileiros, estarão em ação no UFC Vegas 71 neste sábado. Destaque para Bruno Blindado, que após duas derrotas, fará com a luta principal do evento contra o norte-americano Brad Tavares, que foi derrotado por Dricus Duplessis em sua última aparição, e estará ao seu lado no cardeal principal revelando Yasmin Lucindo, 21 a jovem de dois anos, que foi derrotada na estreia, e agora enfrenta o norte-americano Brogão Walker, finalista da última temporada do Realty Sout e Ultimate Figuer, conhece Rani Yaya, que soma duas vitórias consecutivas em sua vigésima luta no UFC neste sábado e busca, para quebrar o recorde de mais finalizações no peso galo do UFC, ele atualmente empata o recorde com o exemplo campeão Oreja Faber, ambos com seis. Ele conhece.